Lisboa esteja agora num nível mais elevado. Todas as sextas-feiras, às seis da tarde e até às nove da noite, o Sunset no Rooftop Bar do Hotel Mundial apresenta Ricardo Guerra com a Revolta Sunset, a Revolta do Vinil, a subir em Lisboa. Olá, sou o Ricardo Guerra da Revolta do Vinil, do Oxigênio. Espero por todos esta sexta-feira aqui no Rooftop, no Hotel Mundial, junto ao Martim Diniz em Lisboa. Vai valer a pena.